A festa tá linda, tá demais, tá lindo, tá linda, a festa tá linda, né? O reggae precisa de festas assim, né? Quem tá gostando, bota a mãozinha pra cima aí, quem tá gostando da festa, joga a mãozinha pra cima aí, porque a festa tá gostosa. Assim é que tem que ser. Uma festa prolegueiro, uma festa de verdade, né? Sem molecais, sem bacharia, e é como o Mr. Brawl falou. Não tem negócio de dar molecagem aqui em bacharia, não. Tem que tocar pedra, tocar pedra pra galera e agitar o povão, né? Eu tô no comando! Eu tô no comando! Vem cá minha galera da fila! Vem pra cá, vem pra cá, com a galera do ensaiar, vem pra cá, com o meu meu filho, pra cá do comando, com o meu filho aqui no comando! A galera da fila aqui no comando, com o meu filho aqui no comando! A galera da fila aqui no comando, com o meu filho aqui no comando! A galera da fila aqui no comando, com o meu filho! A galera da fila! A galera da fila! O canal top do Reggae Madagascar 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 Tá lindo! Serra de hora! Aqui na Freedom FM, você ouve todas as frequências corretas do reggae, em uma só potência. Vambora, 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 papai, parabéns! Gui de Márcio Júnior, agora é super o Jalife Prime. Vambora minha turma! Olha aqui, eu quero ver a turma da Jalife Prime, eu quero ver a turma da Jalife Prime aqui na frente, porque eu vou até pedra pra galera dançar aqui no Marujo. A turma da Jalife pode vir, pode vir pra cá, aqui na frente, pra dançar pedra, pedra de verdade, de verdade. Reggae Life Reggae Life O mais top do Brasil Vamos lá Chega a dançando It's me in love So nice She makes me feel it A toma dançando com a gelação A página é sucesso Brita barco ativa Liga a dançando Vamos lá meu turma Hey, toca de pé Alas filhas Vida firme X-Terminco, termos legal O chão do Marujo Comprimativa pra carma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Liga a dançando Alô, GG Alô, GG Alô, GG Alô, GG Alô, GG Alô, BUZERRO matched E aí ó papai, na tua cozinha eu sou no Marrojo Agora que está ativando o chão aqui no Marrojo O reggae dos barrios Agora que é só na manhã, só na palha de águas do prima Agora que é só na manhã, só na manhã Aí quem volta a vigueira é o DJ Aí ó Essa é mais uma exclusiva da Superdial Lifetrike A maior referência em pedras exclusivas Agora que é só na dança com chuchão Deve um vim lá no mesmo momento Adorável achosta para a doçada Chega e brinca Oba, ok, vem dança Olha, é égua, Juca Olha aí, Juca É égua Agora você é do lado, Juca É um vim lá no mesmo momento 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 Agora você é do lado, Juca Agora você é do lado, Juca Agora você é do lado, Juca É um vim lá no mesmo momento Império musical Império musical Império É um vim lá no mesmo momento É um vim lá no mesmo ego E diz a você, Luísa Oh, Luísa Oh, Luísa Oh, oh You're the wind and the golden rain Alô, Serra, Maduro, Brasil DJ, Mr. Brown Mr. Brown Mr. Brown A sequência é expressada Você, Luísa Oh, Luísa Oh, Luísa Oh, Luísa Oh, Luísa No, Luísa Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. E o reino dos bairros!